E uma pergunta para os dois. Vocês trabalharam com a Maralise? Sei que ela fez teatro com a mãe do Nelson. Você trabalhou com a Maralise? Eu trabalhei, trabalhei, dirigi e dublei com ela. Eu trabalhei bastante com a Maralise. Eu trabalhei com ela, eu dirigi a Maralise. E nos espetáculos que a minha mãe fez com a Maralise, eu fazia iluminação. Eu estava lá também na peça, só que fazendo a luz. Então, sim, convivemos bastante com a Maralise.